Acabou a agorinha meus amigos, o Vitória venceu o ABC na Copa do Nordeste 3x1 Jogou leve, jogou bem no Barradão ao lado da torcida, foi um jogo tranquilo Gostei da partida do Vitória, gostei da troca de passes, gostei do time Eu acho que tem hora que falta um pouco mais de ousadia do Léo Condé Na hora que ele tirou Osvaldo e o outro jogador que eu esqueci e colocou 2 pontas Poderia ser mais ousado, ele tirou o Alejandro e o Osvaldo e colocou 2 pontas Ele poderia ser um pouco mais ousado, colocado o Caio Dantas antes Ter deixado o time concentravante de área, mas eu gostei da partida do Vitória Troca de passes, Osvaldo muito bem, é um jogador importante O time do Barradão joga bem, fora de casa que é dificuldade Tem que ajustar aí para começar a jogar bem fora de casa e conquistar pontos Principalmente no Campeonato Baiano, voltar a vencer fora de casa Tem Bavi chegando, Copa do Nordeste, então é competição atrás da outra Tem que estar focado, 100% focado, é um momento muito importante da temporada Vou trazer o finalzinho aqui, passar a régua O que o narrador e o comentarista da ESPN falou sobre a partida Beleza? Então, confira aí Osvaldo, Caio Vinicius e William Oliveira Douglas Esquilo, o autor do gol do ABC É um resultado que convence o torcedor, Elton Serra É, principalmente pelo fato da equipe ter explorado muito mais uma faceta diferente Atacar com verticalidade Um time que soube muito bem explorar os espaços deixados pela equipe do ABC É lógico que precisa ainda se acertar bastante É um time que ainda tenta encontrar sua identidade Mas precisava vencer para poder retomar a tranquilidade E aí sim, trabalhar essa identidade que deve ser alcançada Não vai ser agora, porque é uma reformulação no Vitória Para o ABC, tem que olhar também para esse trecho da temporada E é um time que precisa ter um pouco mais de equilíbrio Defensivamente, vai muito mal Cinco gols sofridos em dois jogos Um time que ainda não venceu na competição E tem um jogo complicado na próxima rodada Então acabou sendo um ótimo resultado para o Vitória Um resultado bem ruim para o ABC Abraço, Elton Boa sequência de trabalho Valeu, Hamilton Sempre bom estar contigo e companhia de esportes Até a próxima Até a próxima Estive com o Elton Serra Com você, fã de esportes, na companhia Para a vitória e a ABC Com o Vitória fazendo 3x1 Forte abraço Vem aí o SportsCenter Até a próxima E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui A bateria do Pequete E o tempo do Pequete passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui E as férias da Plus, o esporte passa aqui Tchau, tchau.